O tempo está mais seco no noroeste paulista e as queimadas pioram ainda mais a qualidade do ar. Mesmo assim, tem gente que desrespeita o meio ambiente e as leis também, né? Em São José do Rio Preto, mais de 700 queimadas foram registradas desde o começo deste ano. É só começar o período de estiagem que começam também as queimadas em terrenos baldios. São tantas que o Corpo de Bombeiros chega a receber nesta época mais de 30 chamados por dia. A gente coloca guarnições extras para atendimento porque há um grande aumento do número de chamados de incêndio em vegetação. Mas existem também operações em conjunto com prefeituras. Então esse é um período em que há um esforço todo para evitar os riscos da queimada. Nesta época do ano as pessoas ficam mais suscetíveis a doenças respiratórias. Isso por conta do clima seco e da baixa umidade relativa do ar. Principalmente por causa das queimadas. Desde o começo do ano foram registrados mais de 700 focos de incêndios como este na região de Rio Preto. A área queimada fica ao lado de uma escola no distrito de Engenheiro Chimite e bem perto de várias casas e empresas. Quem mora próximo sentiu no ar os efeitos da fumaça. A gente que tem algum problema respiratório como eu tenho uma sinusite, quando eu chego e sinto essa fumaça, coisa fica complicada mesmo. Sobe a fumaça e vem a sujeira junto. Fogo em pontos de apoio também é proibido, mas é o que vemos com mais frequência. Em Rio Preto, desde o ano passado, a Justiça Federal suspendeu as licenças e autorizações também para a queima da palha da cana de açúcar. Pelo que está transparecendo, nós teremos uma estiagem rigorosa. Nós estamos só em meados de julho. Então, é moderado já acendendo uma luz amarela para que as pessoas tomem os cuidados necessários para evitar queimadas. Esses agentes da Defesa Civil percorrem toda a cidade fiscalizando esses locais. Segundo eles, falta ainda consciência da população para evitar fogo em mato. O que nós encontramos mais são os proprietários de terrenos que eles fazem a enroçada, de vista eles retirar aquele capim que existe uma lei que ele obriga eles a retirar, não, eles ateem a fogo para que o terreno fique limpo. No mês passado, a Prefeitura de Rio Preto divulgou um plano de combate às queimadas. As estratégias foram traçadas pela Defesa Civil em conjunto com vários outros setores de segurança e secretarias municipais. A ideia é unir forças para combater um problema antigo e que prejudica muita gente. Os grupos mais afetados são as crianças, os idosos e aquelas pessoas que já possuem algum quadro de problema de saúde de origem respiratória. E depois o meio ambiente como um todo, a fauna, a flora é muito prejudicada com um ato incendiário.